Todo mundo vai, ó, todo mundo vai, 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 vai Eita, ela só subiu, velho Caraca, você viu só o embuste pra cima? Tá louco, velho, ela deu um... Caraca Aí, ó, bora, acaba com ela, gente Opa, salve, salve, galera, beleza, estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo E provavelmente o último vídeo aqui dessa série de Ark Scurt Earth E pra isso eu estou aqui com a presença do... Eita, pega! Nossa, eu ia pular pra cima, pulei pra frente Olha com a presença do mano André E aí, André, tudo bom? E aí, cara, tô bom, e você tá bom? Tô bem também, cara E, gente, é o seguinte Pra gente enfrentar a Mantícora Só está faltando o seguinte, cara Um artefato aqui Vamos enfrentar a Mantícora no beta Eu acho que é isso, no beta E a gente vai buscar esse artefato agora, gente Eu já tinha pegado esse artefato, só que eu perdi ele, gente Então, bora lá, ó No... No... André, eu não sei se você sabe onde é Lá no deserto tem um local que é tipo uma pirâmide Um local, um quadradão Não é uma pirâmide Que você entra e vai lá fundo na... Você até morreu lá no buraco, Bugada Ah, naquele local lá É, a gente vai lá buscar o artefato, cara Bora lá, então, hein Pô, só vamos Ó, já vou acabar com esses bichinhos aqui no caminho, gente Porque a gente vai demorar um pouquinho pra chegar lá Mas só bora Antes de tudo, gente, eu quero pedir o like aí a vocês Deixa o like, se inscreve aí no canal Se não for inscrito E, cara, tá vindo série nova aí, gente Que vocês vão adorar, beleza? Que vocês estão me cobrando Então vocês vão amar, beleza? Não, não se preocupe não Então, só bora Maravilha, gente Já estou quase lá, gente Olha só, o Endro já chegou lá, ó Tá doido É absurdo Maravilha Chegamos Caraca Vai de Endro Rápido também, cara Aí eu gostei Aí eu gostei Ó, vamos pegar aqui nosso Endro Rápido A gente está aqui no finalzinho Boa Rose Nossa, eu peguei outro, cara Teis Esse é o meu Então vai, mano Então vai, mano Só bora Eita, peguei Esse é brilhante, velho Caraca Mas, gente, ó Vamos pegar esse artefato pra gente enfrentar essa mantícora já Porque, cara Eu estou louco pra enfrentar essa mantícora, mano Já 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 deu, gente Já deu, mano Ó, bora, velho Eita Ó, bom que ele passa aqui, né De boa aça, cara Tranquilo, né? Ó Sem problemas Ó, vamos botar ele no modo de duas patas, gente Que duas patas ele vai dar mais dano, tá? Olha só E vai E corre um pouquinho melhor, cara Até, ó Aqui dentro da cave, ó Uh Vamos limpando tudo Só em busca do artefato lá Que é o que está faltando pra gente ir derrotar essa mantícora Muito bom, velho Eita, pega Olha o tanto de bicho, cara É, então Só corre, velho Só corre Nossa, cara Nossa Eles me prenderam, velho Estou acabando todo mundo, velho Não tem porque ter piedade de artropeleura, não, gente Ó Derrota a artropeleura O que houve, velho? Você caiu? Caiu Não acredito Nossa, gente O Endro caiu no precipício da morte Caraca, velho Mas eu tô vivo Tá vivo? Ah, eu só caí Tem um buraco aqui embaixo Eu vou entrar nele Ah Então Muito mal Não bugou dessa vez, né? É, então Tá Ó, gente Eu vou tentar Será que eu consegui pelo atalho, velho? Com o Endoraptor Já que o Endoraptor ele pula Ó A gente vai pulando aqui, ó Pula Pula É, gente Vou pelo atalho, velho Pula Vamos pelo atalho aqui que é melhor, cara É mais garantido A gente não acaba caindo no precipício ali, velho Aqui, ó Acho que de voador que eu trouxe no meu inventário, gente Só foi ali em Mantrezinha Olha lá, velho Se a gente cair lá, deu ruim Ah, ele não vai pular aqui É sério, velho Pula, Raptor Aí Vai, vai, vai Só mais um pouquinho Meu Deus, cara Não me diga isso, velho Ah, gente Olha que cara vacila, né, velho Ó, pra trás ele dá um pulinho, né? Então, ó Sobe nessa pedra E dessa pedra Na outra Ah, velho Eu vou conseguir, gente Eu vou conseguir Aqui é Mario Mario Bros, ó Pula pra trás Boa Ó Pula pra frente Eita Pega Nossa, quase chegou Ah, tem um Tem como ele dar um pulo pra frente, né, gente No espaço lá Ai, gente Cai tudo Ah, vamos pulo pro outro lado Que coisa, velho O bicho é bugadaço E, velho Mas aqui é perigoso, ó Tá louco A gente tem que ir Ih, velho Tem que ir dando uns pulinhos aqui Que senão, ó Dá ruim aqui a queda, hein Vai indo, Raptor Corre e pula, velho Pula Boa Salvei, gente Menos mal Tá Tem mais algumas criaturas aqui Só derrotar elas Na tranquilization aqui Topzera Sai, Mantis Nossa, Mantis me deu um tapa Que brilhou tudo aqui, velho Que isso, velho Que louco É a habilidade Taser, tá, gente Do bichinho aqui Que acaba com tudo, cara Acaba com tudo Já estamos chegando no artefato, tá Tá logo ali na frente É a única coisa que falta Pra gente Completar aqui Todos os recursos, gente, ó Alguns recursos eu peguei com o Ender, tá Como a As unhas de Wyvern, tá O Ender me deu Muito top E os artefatos A gente foi buscar, gente Ok, ó Vamos acabar com essa daqui Sai que eu quero pegar Meu artefato Suas vacila Nossa, quanto inseto, cara A gente tem que acabar com tudo, gente Senão a gente não vai conseguir Entrar ali pra pegar, velho Acaba com todo mundo Vai, Indoraptor Gente, o Indoraptor é absurdo, né, gente É tranquilão aqui Tá Acaba com tudo bem facilmente, velho Boa Aí, acho que já deu Opa Ó, voltou E aí, tudo bom? Consegui, velho Conseguiu Aí sim, cara Só bora Só bora É isso aqui que a gente quer, Ender Olha Que Caraca Coisa maravilhosa, velho Insano, velho Insano Mas, enfim Isso aqui, gente É a finalização da série, tá Nossa, eu peguei E ele continua aqui Meu louco Cara, eu peguei Eu peguei Ah, é porque ficou a espada Tá certo Nossa, que bugado, né Ah, o cara jogar a espada Ué Ah, gente Nossa, que bug, velho Ficou ali um tempinho Mas depois sumiu Ih, eu vou comer a cabritinha aqui, cara Peraí, peraí Aqui, ó Coma a cabritinha, Indoraptor Nossa, parece que bugou Nossa, engolei Já era Fechou, velho Agora a gente vai pelo atalho aqui, ó Pra ir embora, velho Vambora, velho Que agora, sim É a gente chegar lá no obelisco verde, gente E sai Atropeleira Enfrentar Ô, golemzinho, cara Sai, golemzinho Golem, 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 golem Vai embora, golem, vacilo Engole, golem, golem Que isso O cara buga um pouquinho aí, hein Isso aí foi estranho, hein Que isso, velho Nossa, eu fiquei preso nele Ai Eu tô preso, velho O que será que tem aqui nesse loot, velho Bora ver Ô, cara Só coisa boa, velho Deixa pra você aqui Se você quiser pegar Ah, é seu, velho Nossa Maravilhoso isso aí Oxê Nossa, velho Ele pulando Olha lá, cara Nossa, deixa eu te ajudar Peraí Farma o corpo desse golemzinho, velho Caraca, é infarmável, cara Olha lá Caraca, nunca mais farmou Caraca, você ficou taladão mesmo aí, hein O que que é? Olha, ele saiu É, ele saiu Ah, então vambora Nossa, ele só não tava Mais uma cabra Nossa, mais uma cabritinha, cara Hum, delícia Come, velho Ó, que delícia, cara Engoliu Pronto Maravilha Agora vambora, velho Vamos em busca do Boss do Skirt Vamos destruir aquela coisa Será que dá pra domar? É brincadeira, gente Não dá, né? Ô, dá, cara Eu conheço alguém que consegue Teaser É verdade Não, o cara é Véi, ele faz deck Ele consegue domar todas as criaturas do jogo É, véi Independente do mod Não, é absurdo Cara, eu acho que você Assim Assim, é, então, não Não, não Ele gosta muito de Cara, eu tô preso Socorro Caraca, velho Nossa, velho Me prenderam aqui, cara Pra valer agora, velho Me encurralaram na parede, cara Nossa Consegui isso aí Aí eu não consigo Nossa, eu tava voltando Ah, você conseguiu passar? Eu passei aqui Cara, você passou? Vai em quatro patas Ah, eu passo agora Nossa, que bugado Aí, bora Aê Show de bola Eita, pega Sai Sobe Vamos sair dessa cave, gente Porque agora a caminhada é pro obelisco Derrotar a mantícora, cara Eita, pega Meu Deus Vamos que vamos, Andrew Meu Deus Tô quase saindo, gente Já tô Já tô aqui na reta final aqui da cave A escadaria ali Show de bola Cara, engraçado Ele passou por essas portinhas aqui Pequenininhas, né, velho E não passa na principal ali, velho Que estranho, né, cara Olha lá, ele passa aqui Acho que a principal é menor ainda, velho Ela é menor ainda? Aham Ah, velho Nossa, é uma janelinha, na verdade, né, cara Não é uma porta Cara, não tem outra entrada isso aqui, velho? Tem o teto, não é só O teto ali é bizarrão, cara Enfim Vambora, gente Agora é hora de, ó Pega esse Vamos, ó Pega aqui Qual criatura eu vou pegar, gente Ó, eu vou, eu vou, ó Olha, Andrew Vamos ver quem chega no obelisco primeiro O seu Indoraptor O seu Indominus Rex É esse cara aqui? Ó Ó É, velho Caraca Esse aqui é Aí a apelação, hein Esse aqui é brabo, ó Começa aí, ó Nossa, ele tá Nossa, é mais rápido, velho Caraca Eita Agora, ó Três, dois, um Tchau, Andrew Nossa, velho Caraca Esse bicho é muito legal, ó Caraca Carreiro que ele dá, velho Mas enfim, gente, ó Nossa, nem tá tão longe assim do obelisco, cara Nem tá tão longe assim Já, já, a gente chega lá, ó Cara O bicho é tão animal, velho Ah, perdi toda a velocidade Ah, não, perdeu, não Nossa, ele recuperou o Insta Caraca Caraca, ele desceu e recuperou o Insta, gente Isso é louco, velho Ah, agora quebrou Bati no caco Ah, que peninha, gente Bora Como é o nome desse cara? É Serato Bora lá, Seratosaurus Corre, Seratosaurus Corre, Seratosaurus Game Nossa, velho Vamos correr pro blitz, velho Acredito Cara, tem um Nossa, agora eu saí quebrando tudo Ah, mas agora Caraca Nossa, ele parou, velho E do nada ele para Eles vai quebrando pedra, pau Tudo que tá na frente E depois ele só cansa, sabe? Tá O importante é que Estamos chegando, gente Ó, bora esperar o Endrel E é isso, cara É só sumonar a Mantícora Ótimo, gente Estamos aqui no Obelisco Agora é a hora daquela Aquela coisa legal, né, gente Jogar todas as nossas criaturas Absurdas que eu tinha na base Eu trouxe aqui, gente Ó, trouxe meu Esqueleto Rex Taser Trouxe Cara, eu trouxe tudo aqui, gente Trouxe de tudo mesmo Para a gente poder Usar aqui Contra essa Mantícora, gente Para vocês terem ideia Eu trouxe até a minha Artropleura Alpha, cara A gente vai mandar tudo Isso aqui atacar, cara Não quero nem saber Ó lá, usando Rápido É, velho Vamos acabar com ela Não quero nem saber, mano Ó, só joga Nossa, quanto bicho, velho Nossa, velho Tem um bicho fazendo Nossa, cara Eu tô morrendo, velho Que isso, velho Não morra Tá fazendo um efeito aí, velho De sujeira, velho Caraca, velho Efeito de merda Efeito de merda, mano Oxi Aí, ó Vamos pegar Caraca, velho Será que vai isso tudo, mano? Tá entupido aqui, ó Cara, tem que ter aí, velho Ó, vamos jogar, velho Vou jogando Artropleura Alpha Ó, mais um Moro Rex Gen 2 Eita, pega Agora eu buguei Aí, aí Desbugou, desbugou Joga mais um aí Acabou Acabou Agora vai, velho Agora é só chegar aí Na meiuca E aí, Andrew Preparado, cara? Bora Ó, vamos jogar aqui, gente Ó, todos os recursos São os Os Garrinha, gente Eu ia falar dente, velho As garras da Azu Ivane aqui E vamos sumanar aqui Quer dizer, sumanar não Ativar Aqui, ó Gerar Mantícora Beta Maravilha Tá gerando aí Absurdamente Eita, pega Já vamos subir aqui, gente Em alguém, velho Sobe alguém aí Eita, você tá sem cela Ai, meu Deus do céu Caraca Caraca, cadê o bicho, velho? Ah, meu bicho Meu indônio Sobe, sobe em alguém Subi, subi em alguém, cara Não sei quem é Mas eu subi O importante é isso, cara Bora que bora Porque a batalha vai ser Louca, gente Contra essa mantícora, velho Vai ser top demais, cara É, oxe A gente aqui não tá aqui pra brincadeira, não Olha, tem um indônio Tem um indônio bizarro ali, velho Que é transparente Ih, gente Olha lá, ó, ó, ó 3, 2, 1 Caraca Ih, velho, eu desmontei Misericórdia Caraca Sobe, sobe, sobe em alguém Sobe em alguém Mano todo mundo lá Subi, 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 subi Vai todo mundo Vai Lá está a mantícora, cara Nossa, tem um Explore Note aqui, ó Pega o Explore Note aqui, ó Nossa, tem um Explore Note aí 4x, velho É aqui, ó É 4x Ó, velho, vou pegar, gente Bora pegar aqui Pega a Explore Note Boa Maravilha Agora vai, hein Cadê ela? Tá ali na frente Todo mundo lá, ó Todo mundo lá Vai, taca, 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 taca Bora, bora, bora Eita, ela só subiu, velho Caraca, você viu só um boost pra cima? Tá louco, velho Ela deu um... Caraca Aí, ó Bora Acaba com ela, gente Cara, é verdade, ó Tem... Qual é a tecla que ele faz o buff, velho? Nossa, ela caiu no chão, velho O C? Botou direito? Contra o C? Eu esqueci Não, é contra... Out C, out C, out C Caraca Será que ele dá medo nela, velho? Ó, eu bufei no mundo Aí, boa Bufa, bufa Vai bufando que eu vou tentando dar medo nela Tá Será que ela toma medo? Acho que não Ela foi pra lá, velho Ai, vem pra cá, meu tícora Hein, vacila Boa, vou tentar dar medo nela Será que dá? Ó Ah, toda vez que eu vou rugir, ela foge Ah, acho que não dá medo nela, velho Nela não dá medo, gente Vem cá Ó, ela toma 300 de dano, cara Pô, a bicha é tanque, hein Caraca Então Desce aqui, amiga Se você tiver coragem Peita, nós Mas não desce, né, velho Olha lá Cagão Vem, cara Não peita, não, velho Ah Ó, o Indor Raptor voando, velho Do nada, mano Caraca Olha lá, velho Que bicha vacila, cara Olha lá, velho Você viu o que ela fez? Ela tirou o pazarais olhando pra frente Não é, velho Cara Vem cá, filha Ela vai pousar Ela vai pousar Agora vai Ah, não Cara, não pousa, velho Que bicha chato Só vai pousar Olha lá Ela olhando pra frente Atirando pra trás Que delícia, né Incrível Olha lá Acertei mais uma É, vai ser difícil Se ela não pousar, cara Ó, vou mandar todo mundo Ir pra ali Boa E agora vou mandar Todo mundo atacar ela aqui Agora Vem cá Ataca ela aqui, ó, gente Nossa, cara Ela me deu muito dano Não, não deu dano em mim Deu no, no, no No bicho aqui, né Menos mal Boa, agora vai Pousou, agora Pousou Agora é uma seta Uma seta ela, velho Cara, seria bom Se a gente trapasse ela E deixasse ela voar Mas ela sai, velho Tá vendo? Olha isso Tá louco, velho Vem cá, Manticura Mas, galera É o seguinte Não fiquem triste Com o final dessa série, tá? Porque tem coisa ainda No Scratch De por vir Que vocês vão ficar Abismados, velho Nossa, é, então Vocês não tem ideia, mano E também, cara A nova série que vai chegar aí, velho Nossa, vai ser absurdo, cara Bora lá Sai, velho Sai Cara, ela não pousa, velho A gente tem que esperar ela pousar Querendo ou não Cara, na verdade É verdade, velho Peraí, peraí Será que eu consigo atirar? Ah, ela pousou Cara, quando ela voar de novo Eu não sei É porque eu acho que eu não consigo atirar de cima do Nossa, agora ela Vai lá Nossa, agora ela Achou o dela, mano Caraca, velho Ei, velho Tem uns bichos que tá tomando dano, hein Nossa, ela já era agora, velho Acabou, velho Se ela não Ela vai voar? Não vai voar mais, velho Já era Tá muito preso, velho Tá muito preso, velho Acabou Olha lá Cara, eu tomei mais O que foi isso ali? Nossa, ela saiu Caraca, velho Caraca Já era Saiu ainda, velho Eu não consigo puxar a arma aqui, velho Que pena Eu ia dar uns pipocos nela, velho De 12, mano Oxi Eu tô com medo de descer E ela acabar me dando hit e kill, cara Isso é meio perigoso Então Vamos se manter aqui, gente Nos indôminos, cara Pousou, pousou, pousou Pousou, boa, boa Vai, vai, vai Todo mundo Caraca Olha os bichos indo com tudo pra cima dela, velho Nossa, olha lá o meu Rex lá Vai, Rex Acaba com ela Boa Nossa, tá todo mundo vai comendo ela A vida dela é descendo, gente Show Cara, eu crachei, velho Você crachou? Aham Não acredito, cara Nossa O Endro vai morrer Tá sozinho, velho Vai lá Nossa, gente Tô sozinho agora Caraca, velho Eu não acredito que o Endro morreu, gente Tá, vamos continuar batendo, gente Uma hora vai Uma hora vai Ih, olha lá Você caiu Nossa Nossa Caraca Você tá viva ainda, velho Você tá em cima da cabeça do Indominus, mano Você tá bem Você tá bem Vai acabar com a Mantigra aqui Ih, vai ser o Indominus Nossa, o Indominus tá trazendo você pra morte Fica lá, Indominus Nossa, velho Cara, o banho que o Indominus protege a gente na montaria, cara Isso é muito bom Olha lá Boa Mantigra aqui, Mantigra aqui, galera Bora, bora, bora Olha lá Ela tá com pouca vida Quando acabar com a Mantigra, os outros bichos tudo morrem, velho Nossa, tem um monte de Golem aqui, cara Caraca, velho Cadê a Mantigra? Nem eu sei mais onde é que tá a Mantigra, velho Meu Deus Tá uma bagunça aqui, gente Minha Nossa Senhora Olha lá a Mantigra lá, gente Ela tá só mandando os bichos atacar, velho Vacila ela, velho Oxi Vem cá, Mantigra Acaba com todo mundo Vai Olha lá a Mantigra Boa Galera É o seguinte Não esquece de deixar o like Eita, pega Ela deu um dano ali, gente Nossa, velho Acho que algumas das criaturas vão morrer, hein, gente Alguma das nossas criaturas vai morrer, velho Não sei onde tá a Mantigra, tá ali Caraca, que bagunça, velho Ah, ela vai pousar Não, não pousou, velho Ela não pousa, cara Mas, tipo, se ela pousar mais uma vez Acho que dá pra gente matar, gente É mais uma vez que ela pouse Ela vai de F, cara Pega ela aqui Cadê ela? Ai, eu não consigo ver mais nada, velho Os bichos tá tudo mordendo aqui, velho Bora Aqui, 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 aqui Pousa, pousa, pousa Nossa, ela não pousa, gente Que raiva, cara Aê Nossa, agora eu fui pra cima dela, velho Agora pousou Pousou Já era, gente Já era Rip, Mantigra Morde todo mundo Aqui Que isso Já era Já era 3 2 1 E Já era, gente Derrotamos a Mantícora Boa Caraca, velho Que da hora, mano Ganhei aqui, ó A Exploronaut, né Dela, né, cara O negocinho E, ó Vou pegar aqui esses dinos, gente Ó Alguns desses dinos aqui Só porque eles me bugaram Cara, eu fiquei bugado dentro dela, cara Caraca Ai, ai Eu tenho que sair Caraca Aí, consegui Vamos pegar ali, gente A Supply Crate Da Mantícora, gente Que legal, velho E lembrando Se a gente tem que guardar todo o nosso loot em algodinho, gente Senão a gente vai perder todo o nosso loot, tá Eu vou, ó Selecionar aqui, ó Esse Indominus aqui Que é todo diferentão, gente Que é laranja Que é bem facinho da gente Identificar ele aqui, ó Ih, velho Ele tá bugado agora Não consigo acessar essa inventária dele Ah O melhor que era da gente poder Guardar aqui os itens, gente Eu não consigo, né Tá, então eu vou guardar no meu Ceratossauro, gente Porque ele é diferentão também E é único aqui Só tem ele Então, ó Vai ser top Aí ele Ah, não deu tempo Não tem problema, gente Por quê? Porque a gente Conseguiu finalizar essa série Com estilo Derrotando a Mantícora, mano Olha só essa animação insana aqui Da gente acendendo, né Transcendendo No Ark Ascended Que coisa legal, gente Ó, nosso plant ali mudando Tudo top, cara Adorei demais, velho Foi uma série, gente Que foi top, tá Não foi muito longa Mas é porque Como eu era uma série meio que semi-vanilla Não tinha muito Que a gente fazer, né, cara A gente aproveitou Bastante da série Foi top pra caramba De verdade, de coração Espero que vocês tenham curtido Tá E quem Tá aí Vai dizendo Ah, não acredita Eu gostava tanto Não se preocupe Como eu disse Como eu disse A gente tem muita coisa Coisas virão Muita coisa, velho Vai ser top, hein, gente Ó, garanto a vocês Então, ó Mantenha sua inscrição aí no canal Porque vai ser Show de bola Já vamos aqui Carregar nosso personagem, né Download Vamos spawnar aí Num local aleatório, né Porque nem cama mais aparece pra gente É insano, gente Mas O importante é Nossas criaturas estão a salvo E a gente finalizou Essa série Como eu havia prometido Derrotando Essa mantícora Absurda, gente Então Eu espero muito Que vocês tenham curtido esse vídeo Não esquece o like De se inscrever no canal E olha Fiquem ligados, cara Porque Vai vir Uma série Absurda Aqui No canal, gente Vocês não tem ideia Vai ser algo Outro nível, cara Vai ser um patamar Premium Vai ser um negócio louco Então Valeu, falou Muito obrigado, mano Andro Pela ajuda, cara De verdade Opa, é isso E é isso, cara Valeu, falou, maninhas E Fui E aí E aí E aí